Eu vou filmar isso. Não, tá bom. Essa parte você vai cortar, que eu tô ligado. Escovar o dente com carvão mineral. Caracas! Escovar o dente com carvão mineral. Meu pai falava pra eu fazer isso. E eu acho... Eu não sei, isso é possível. É tipo esfregar a bosta de galinha na cara pra barba crescer. No meu caso não deu certo, né? O Cristiano deu. Pensa bem. Alguém já tinha falado isso pra mim. Carvão mineral eles usam como se fosse mil maravilhas, né? Tem gente que põe na geladeira pra eliminar o odor. Escovar o dente, cara. Eu acho que talvez em algumas culturas isso seja aceitável. Mas... Não é tão difícil, assim, comprar a pasta de dente, né, amigão? Hoje em dia a pasta de dente não é tão mais cara. Dá pra comprar. O carvão é mais caro do que a pasta de dente. Então, pra que escovar a pasta de dente? Escovar o dente com carvão mineral? Desculpa, cara. Não faz isso. Não faz isso. Escova o dente com bicarbonato de sódio. Ouvi dizer... Cara, bicarbonato de sódio é o novo bombril. Bicarbonato de sódio tem mil e uma utilidades. Você pode usar pra tudo. O gosto é meio ruim. Mas... Na boa. É muito interessante. Porque eu já ouvi dizer que serve pra você... Desde desodorante, shampoo, escovar o dente, tomar... Sei lá. Fazer mil coisas. Artesanato. Cara, artesanato é o transformar o inútil no desnecessário. Essa frase não é minha. Mas é isso, cara. Você pega uma coisa que não serve pra nada o artesanato, né? Você vai pegar um palito de dente e você fala... Meu Deus, isso aqui não serve pra nada. Aí você vai montar, vai gastar tinta, vai gastar cola branca, vai gastar um monte de coisa. Vai formar uma coisa que, tipo, não vai servir pra nada. A não ser... Tipo, você vai dizer, foi eu que fiz. Aí você vai lá e fica totalmente desnecessário em cima da tua mesa. É isso. Essa é a função do artesanato. Produtos de limpeza. Produtos de limpeza. Olha, a minha mãe começou a fazer produtos de limpeza em casa. E é sério. Ela, tipo, assim... Isso é coisa que só existe na cabeça da minha mãe. Ela compra lá o peróxido de não sei o que lá, mistura com não sei o que lá e vira que boa. Água sanitária. Em algumas culturas também é chamado de água sanitária. Aí eu penso, efetivamente serve pra alguma coisa isso? Tipo, acho que o trabalho que ela tem pra fazer todo esse trampo é o mesmo do que comprar um litro de que boa. Ela começou a fazer alvejante também. Desinfetante. Ela começou a fazer desinfetante. Ela vai lá, compra um negócio, faz uma mandinga, joga, pinga umas gotas de não sei o que lá e vira um produto de limpeza. Olha, eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que quando eu vou na casa dela, ela fala, Ah, e leva essa água sanitária que eu fiz. E daí é tipo, é tipo ir no mercado. Ir na casa da minha mãe, é tipo ir no mercado. Ela me dá um monte de coisa que ela fez. Bom que daí eu não preciso passar no mercado pra comprar. Porque daí eu ganho, ganho dela. Quando ela tá fazendo essas mandingas muito loucas. Mas eu não tenho muito o que dizer sobre produtos de limpeza. A não ser que sabão em pó sempre tem uma propaganda querendo ser mais legal do que a outra propaganda. E daí eles falam, não, veja como esse sabão em pó limpa melhor do que efetivamente o outro sabão em pó. Na verdade a propaganda deles tinha que ser, ó, esse sabão em pó, ele é mais barato do que o outro. Ponto. Porque, cara, ninguém quer saber do sabão em pó. Cheio das maracutaias, cheio das novas fórmulas. Querendo, não, não vou falar com ninguém, mas eu... Espera só um pouco. Toma aí, tô te ligando aqui. É uma água sanitária. Pergunta, pergunta. Você fez água sanitária? Oi, mãe. Não, eu tô aqui no Cristiano, eu tô gravando. Espera. Onde você tá? Oi? Onde você tá? Eu tô no shopping Miller. Ah, não, eu tô aqui no Boqueron. Ah, tá bom. Você fez água sanitária? É? Você fez água sanitária? Ah, eu fiz. E desinfetante? Também. Tá bom. Beijo. Beijo, tchau. É, enfim, minha mãe. Água engarrafada. Isso é um tema mega complexo, hein, Jonathan? Água engarrafada, primeiro. Você pega a água, põe dentro de uma garrafa e põe em cima do contador de luz. Porque isso vai trazer uma economia para a sua casa. Mentira. Mas antigamente a galera colocava, você passava assim nos bairros, tinha um monte de água engarrafada em cima do contador de luz. Porque as pessoas diziam que isso fazia, sei lá, o contador gerar mais devagar. Oi? Hã? Faz sentido. De qualquer maneira, eu nunca tentei fazer. Não posso comprovar empiricamente se é ou não é. Eu acho que é tipo uma mandinga. Mas, água engarrafada... Tem pessoas que precisam, né? Tem gente que precisa ter em casa uma água engarrafada. De repente você mora em algum lugar aí, não tem um garrafão, não tem filtro de água na sua casa. Daí você vai comprar água em garrafa. Eu acho um tremendo, um absurdo de um desperdício. Não é mesmo, Jonathan? Não é mesmo? O Jonathan, eu tô ligado que na casa dele tem umas garrafas de água, assim, de 5 litros. Então... Qual que é a sua sugestão? A minha sugestão é... Joga fora essa merda. Porque água mineral é uma bosta. É sério, eu comecei a criar, desenvolver um ódio por água mineral. Porque eu acho que o sabor dela é de uma maneira... É meio salgado, sei lá. Eu tomo água da chuva. Porque eu vivo na natureza, tá? Eu só bebo água do rio, da fonte. Não, mentira. Eu tomo água de filtro. Eu comprei um filtro. Não, comprei não. O que eu fiz? Ah, eu ganhei esse filtro. E daí todo ano, enfim, a cada dois anos tem que trocar lá a parte do meio. Mas é uma água bem... Tipo assim, não é salgada pelo menos. Porque a água mineral, quando na casa da Eva, quando tinha... Gosto de cebola, né? Hã? Gosto de creme de alho. Gosto de creme de alho. Uma vez o Cristiano me deu uma garrafa. Ele falou, bebe aí! É a tua garrafa, rapaz. Aí ele pegou e encheu de creme de cebola dentro da minha água, engarrafada. E eu falei, ah, vou beber essa água. Esse dia eu fui louco. Cara, eu fiquei com ódio, um ódio. Ficou putinho pra caralho. Porra, cara. Tiago, gosto de água com cebola e alho. Que nojo. Você acha que eu tava fazendo hambúrguer naquele dia? Exatamente. É, depois que eu mato alguém... Enfim, amigos como esse tipo de desgraçado. É isso, água engarrafada. Não tem... É isso. Água engarrafada. Há receitas caseiras. Como assim? É receitas que você faz em casa. Depende, cara. Se é a receita que foi desenvolvida em casa, ou se foi uma receita que foi desenvolvida num ambiente gastronômico e é aplicada em sua casa. Como... Como... Vou te explicar isso melhor. Por exemplo, eu vou fazer um bolo de chocolate. É uma receita que você... Que é do mundo gastronômico. E você aplica ela na sua casa. Tanto na sua casa, quanto num restaurante. Talvez, num sommelier. Porém, existem receitas que as pessoas... Que chamam de receitas, mas no meu linguajar, na minha galera, a gente chama de gambiarra. De falcatrua. De repente, você fala, pô, dá pra usar cola, mas não, dá pra fazer um negócio aqui com farinha. E daí você mistura uma aguinha aqui. É bem do tipinho do Cristiano fazer esse tipo de coisa. Olha, eu tenho uma receita pra isso. Em vez de escovar o dente com pasta de dente, eu vou escovar com bicarbonato de sódio. Isso é uma receita caseira, tá ligado? Eu acho muito interessante. Esses dias eu tava... Cara, receita caseira pra acabar com candidíase feminino. Tô louco! Caraca, eu não posso falar isso, né, cara? Mas uma receita caseira pra você acabar com candidíase. Passar iogurte natural em cima da ferida. Por que que eu sei disso? Porque eu pesquisei na internet. Ó, três a cada quatro mulheres têm ou terão problema de candidíase na vida. Ou seja, eu li na internet. Aí tinha uma receita caseira pra acabar com a candidíase, que era iogurte natural. Deve ser um pouco desconfortável você passar iogurte natural em uma ferida que é interna, né? Então, é melhor usar o remédio que eles vendem na farmácia, né? Mas, tem alguma... A galera sempre tem um chazinho pra resolver isso. Sempre tem um chá que vai resolver isso. Acredite. Para todas as doenças do Morgia, eu tava lendo um livro, assim, que tinha receita de chá. Chás medicinais. Aí, cara, tem chá pra tudo, cara. Tem chá que cura até mau caratismo. Pedra no rim, não sei o que lá. Câncer, AIDS. Tem chá que serve pra tudo. E, além de bicarbonato de sódio e iogurte natural, cara, você não precisa de mais nada nessa vida. Não precisa nem ir ao mercado e nem ir na farmácia. Nunca mais. Nem produto de limpeza você precisa mais. O que o Brasil precisa é de escola sem partido. Ah, moleque! Ah, moleque! Brasil! Não dizimou, não ofertou, não pode reclamar que as coisas não estão dando certo. Para tocar no louvor, tem que participar da reunião de oração. Crente de esquerda? É como ser crente e ateu ao mesmo tempo. Ai, que brincadeira gostosa. Nossa, cara, vocês são tão infantis, cara. Qual é a graça dessa bobagem aqui? Sério. Eu trouxe aqui essa rosa ungida pra você conseguir um namorado. Que idiota que vocês são. Eu não terminei, me perguntou anterior. Sabão em pó. Ah, foda-se. Sabão em pó é isso, cara. Eu só quero saber de cobrar sabão em pó mais barato. Eu só quero lavar a minha roupa de uma maneira barata. Eu não quero um produto de limpeza que tem mil e uma fórmulas de maracutaia. Eu só quero... Eu só quero uma roupa limpa, cara. É só isso que eu peço. Uma roupa e uma casa limpa, por favor. Hoje o produto, hoje o tema é limpeza de casa, né? É cuidados domésticos. Vida adulta. Que gosto de... Como que é o peixe cascudo? É, cação. Ah, que engraçado, né? Tá tomando água na rua de... É, caçado. É, caçado. É, caçado.